Aqui hoje a gente viemos lá do Recife Aí viemos para fazer Dar uma continuação aqui nesse muro Esse muro aqui a gente já tinha começado Mas estava no meio do caminho Você vê aí que está aí Já está até criando louco Coisa e não tinha acabado ainda Mas como agora está com essa parada Que esteve aí agora nós estamos parados Aí o meu filho comprou Vamos fazer o portão Bora Aí ele comprou Encontrou no elixir uma grade ali Aquela grade está ali Aquela grade a gente comprou Vai emendar, fazer um complemento nela Vai dar a altura aqui E vamos fazer o portão Já fizemos a coluna Hoje de manhã Já enchemos essas colunas hoje Essa daqui Essa daqui a encheu ontem Aí hoje enchemos essa Dá para encher aquela dali de tarde E a outra lá do canto E começar o portão né Começar a fazer o portão Aqui eu já Já fizemos para cá Aqui agora está quebrando aqui Para fazer Para fazer a corrediça do tal trilho Eu estou soldando o trilho ali Para mostrar soldando ali Aqui eu estou soldando para Nivelar o trilho Porque quando fica meio ladeirado um pouco Aí tem que fazer Uma cavazinha ali Fazer uma valentazinha de cimento Depois para pegar o trilho Ajeitar para dar o mesmo E aqui eu vou Agora eu vou soldando ali Enquanto ele faz coisinho aqui Eu vou dar uma solta aqui Opa Pronto Aqui eu comprei essa cantoneira Para fazer o trilho Então se ela era grande demais Seis metros Aí não dava para trazer Eu comprei lá no armazém Nas Recípios Aí trouxe para cá Mas cortei no meio Para ficar 3 metros do tamanho do carro Aí estou fazendo esse complemento O tamanho do trilho Vai ser 7 metros e meio 7 metros 3 e meio 7 metros e um pedacinho 7 metros e 40 Vai ficar de controleira Então se eu estou fazendo Uma emenda ali E outra aqui onde eu cortei Quando ela era nova Aí vou botar o chumbador E vou Pontear aqui Esse pedaço aqui Para ficar mais reforçado Para não ficar muito mal Quando levantar ali da distância Pontear só Para ser que ela tole Eu vou dar esse complemento aí E vou Então se eu agora Vou dar uns pontos de saldo Logo aqui Ainda não tem a massa Vou dar uns pontinhos de saldo aqui Dá uns pontinhos de saldo aqui Dá uns pontinhos de saldo aqui E depois Eu vejo a continuação aqui Vou dar uns saldo aqui Para pontear aqui para a coisa Eu vou dar uns pontinhos de saldo aqui Vou dar uns pontinhos de saldo aqui Vou dar uns pontinhos de saldo aqui Você vai precisar agora Какام de saldo aqui Vamos com muita... Dei em fondinhos de saldo aqui Bom que você vai passar aqui Um pontinho de saldo aqui Precisa dos palcois de saldo aqui Sei que na forma helpful Vou dar uns pontinhos de saldo aqui Estou mostrando nesses tantos, duas grades boas mesmo, olha, as grades bem feitas, eu vou pegar ela, vou emendar uma na outra aqui, colocar essa aqui em cima, colocar as duas, uma rodinha aqui assim, e outra lá na frente, para correr em cima do trilho, depois também vou botar um guiazinho em cima, na parte de cima, pegar para correr no outro trilho, pontoneira 1 que também está ali, eu mostro quando eu for colocar que eu estiver emendado aqui, eu vou colocar para emendar e depois eu mostro quando estiver emendado. E agora aqui estou só mostrando a grátis, eu comprei a grátis de 2 metros, vou mandar fazer, um preço até bom, mais barato do que eu comprando ferro para fazer, e um pedacinho que está faltando, eu vou ver se eu constroio aqui mesmo, vou comprar dois varandinhos para fazer o complemento, porque ela ficou curta ainda, era 3 metros, e eu estava precisado de 3 metros e meio. Vou tirar o nível aqui mais do meu cunhado, ela veio aqui para pegar o trilho. Olha só, vai passar para pegar o baguero mais? Não passa mais para pegar o baguero, vai passar. Estou tirando o nível aqui para... Estou trazendo água aí e água? Estou. Vai cair, vai cair. Está parado. aqui ó, e o nivro aqui deixa eu controlar aqui agora relamar um pouquinho pra poder melhorar aqui tá subindo, é porque lá tá mais alto demais tem que fazer aí, é pra ver se ela tá no nivro aí mas não pode ter mas eu boto a mangueira e fica em cima tá vendo? é que eu vou usar aqui direitinho pra poder dar certo, deu certo, Lerzinho lá? tá bom? aqui eu já terminei o nivro, a altura do nivro aqui já tá pronta essa parte aqui do nivro e agora medir a distância de a pregada onde vai ficar o chumbador o chumbador é um chão mas o metro é aqui, né? então tem que ter mais algo pra subir ali, né? pra gente dar o metro aqui na terra aqui, tá grande vai, 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 vai vou segurar tá fazendo aqui, olha lá 30 centímetros Ficou muito grande E agora está torando para emendar E depois botar outra barra aqui Acho que eu vou comprar outra Porque essa daqui está cheia de soda Para tirar, acho que vai dar mais trabalho Vou comprar outra para botar aqui na cabeça Saldar tudo de novo Para ficar o tamanho certo E pronto Vou levantar para botar as rodinhas Para ver onde vai pegar as rodinhas ali também E ver como é que fica o resto Depois que tiver tudo soldado Com as rodas Ver a altura direitinho para botar o trilho de cima E aqui Vou terminar de torar aqui E agora vou comprar a barrinha Para botar ali Soldar E terminar Essa parte da solda aqui do portão Agora vou medir O que eu estou fazendo aqui é que Eu fio o tamanho de portão Três metros e meio Errou a medida Errou a medida Medir de dentro a dentro Medir de dentro a dentro E a parte para encostar para não ficar Imaginando que o portão ia ser encaixado dentro E ele não tem que ficar uma parte passando assim Para ficar não virar ele Aí o que acontece Aí Quando eu vou emendar agora Que estou imaginando furar Ajeitar para fazer o complemento Que tinha sido três metros Aumentou mais meio metro Foi que eu lembrei Que o danado do portão tem que ser Com mais ou menos Três e oitenta Para ficar batendo nas colunas Por trás das colunas Tinha comprado até Essa matéria ontem aqui Era para ter comprado mais Mas já que Eu tinha esse pedaço aqui Que eu tinha rebaixado Aí agora estou tirando tudinho Para tirar mais quatro pedaços de oitenta Para aumentar Para ficar com três metros e oitenta Porque fica quinze para lá e quinze para cá Aí eu vou colocar E vou tirar tudinho E lixar Vou medir de novo Para marcar e para furar agora Para ver Hoje Eu também estou terminando aqui Essa parte do portão Que tinha ficado sem fazer Eu já tinha feito uma parte da corredita Mas faltava pegar o portão Aí hoje eu estou pregando o portão aqui Já escorrei aqui Está escoradinho Para me pontear A gente Tinha dado a pontinha Aqui E vou Soldar agora aqui Para ficar seguro Acho que está seguro aqui Deixa eu Feitar mesmo aqui Para não Ficar folgado Acho que vai dar certo aqui Quando eu fechar Vai dar certo Vou pegar uns pontinhos aqui Para A gente está fechando Vou pegar uns pontinhos aqui Não, tá vendo que eu nem acho que tá meio rindo. Não, tá vendo que tá meio rindo. Deixa eu tirar pra ver se vai prestar, vim. Como eles ficam fechando. Tá. Tá bom. Dá pra ficar aí. Tá bom. Escolar mais aqui, agora uma coisinha. Vou repostar o ponto de saldo aqui mais um pouco. Agora aqui eu vou testar o pocão, ver se ele tá bem direitinho. Tá bom, só vou botar aqui. Agora vou prender aqui. Vou botar o cadeado aqui. Ponto aqui. Já tem os cadeados na ponta de lá também. Tá bom. Ó, Vitória. Daqui uns tempos. Aí eu vou construir um todo fechado. Vou botar um portão de corrida, mas todo trancado, do meio pra baixo. Todo não, porque eu não gosto de casa trancada até em cima. Vou botar dessa travessinha aí abaixo. Vou colocar. E também falta terminar ainda também a parte de cimento. Ainda uma parte aí em cima. Um frontal que eu vou fazer de lá até cá. Uma barra assim pra ficar mais bonitinho, né? Pra não ficar esse negócio pelado demais assim. Aí eu vou botar umas 40 centímetros em cima. Espalhadinho de lá até cá. Fazendo feito uma marquisezinha de lá até cá. Pronto. Porque aí fica mais bonitinho. É tempo também de eu terminar o restinho das grades ali que também tá faltando. Porque aqui a Sofia parte do portão. Ainda tá faltando. Tá umas grades mais bem feitas ali. Porque ali eu fiz só um arranjo enquanto eu compro as grades. Essa pandemia tá um atraso danado nas coisas, mas devagarzinho vai fazendo. A minha olhou por ali, a fia coluna tá faltando também, tá marquisezinha que eu tava fazendo. E o portão também depois. O portão tá bom, dá pra durar uns dias, mas eu vou fazer outro melhor. Vou fazer um que... Vou fazer um que... Seja daqui pra baixo fechado. Assim, igual com o muro aqui. Nem com o muro aqui, dá até cá, assim que cá. O muro também tá faltando rebocar. É outra coisa também que eu ainda vou fazer. Mas devagarzinho eu vou fazendo. Pra não... Aí pra não ficar... Tem outro, porque fica bom funcionando, mas não fica feloso. O portão também eu nem testei direito, não ficou bom, porque eu preguei errado embaixo também. Tá vendo como ficou agora? Isso aí ali era uma merda danada. A gente tinha que tirar da foto do anterior e não tirei. Era um arranjo danado aqui. Bom, nós vamos rodando a vista que era, ó. Ó, beleza. Trancou, deixei a passagem aqui. Quando for entrar, tá acabado pronto. Quando não for, abre aqui. Pronto. E aqui, tá terminado esse daqui por hoje. Depois, quando eu fizer a maquina em cima, se for fazer o restante do acabamento, aí eu mostro de novo. Outro dia, tchau e até o próximo. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto